Fica faltando apenas a Madame Boone para a partida do quinto paro de hoje. Se aproxima Madame Boone. Dá uma giradinha, vai se aproximar. Chegou lá por fora a Madame Boone, impaciente. Vamos à partida, 1.200 gramas pesada. Tudo pronto? Soitorda e movimento de caramelo. Vai se ajeitando lá por fora a Madame Boone. Atenção. A idade da partida para o quinto paro sobrou para a última colocação, caramelo. Tomando a ponta, Estimate, Ritinha com Soitorda junto à Serquenteira avançando. Soitorda livrou cabeça, Estimate em segundo, Ritinha em terceiro, fazendo manja a Madame Boone. Escabeciando em quarto, Mary e Juliette em quinto. Caramel em sexto e Rivani em sétimo. Lá por fora em oitavo, Pana e última atua, Tiroela. Vão cruzando a seta dos setecentos, a Soitorda segue ponteando um corpo inteiro. Estimate em segundo, Ritinha em terceiro, Mary e Juliette em quarto. Madame Boone em quinto, Tiroela em sexto e Rivani em sétimo. Oitavo, Pana e último, Caramel. Contorno na coroa, chegada aí, Emtron pela reta final. Soitorda vai fugindo um pouquinho mais. Em segundo, Estimate em terceiro, Ritinha. Em quarto, Madame Boone. Em quinto, Mary e Juliette em sexto. Lá por dentro, Rivani. Rivani se aproxima, cheio de perna. Rompisando a seta dos trezentos. Lá por dentro, Soitorda. Mary e Juliette vai se apresentando em segundo. Vem junto com o Rivani e Madame Boone. Mary e Juliette, Soitorda, Soitorda. E Mary e Juliette já vai dominando. Lá, livrando cabeça, levantagem. Soitorda tentando voltar. Soitorda e Mary e Juliette. Mary e Juliette tem cabeça, levantagem. Soitorda em segundo. Mary e Juliette, Soitorda em segundo. Rivani em terceiro. Cruzou a faixa final. Vitória para Mary e Juliette. Segundo para Turdia, que está em grande forma. Soitorda depois de Rivani. Pana. Caramel até Estimate. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.